Fala pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista e agora uma entrevista muito especial que eu queria fazer há muitos anos e graças às redes sociais consegui o contato e agora estou aqui online com Marcos Tavares, ídolo do Maribor, ídolo nacional na Eslovênia. Marcos, é um prazer enorme falar contigo, tudo bem? Tudo bem Gustavo, é um prazer imenso estar aqui com você, que bom que a gente conseguiu ter este tempo aqui depois de muito tempo, muitos anos, a gente está aqui agora falando, muito obrigado. Marcos, janeiro de 2008, foi o mês que mudou a sua vida? Foi, foi o mês que mudou a minha vida, eu estava no Chipre e não tive muita oportunidade de jogar lá no Chipre, aí um amigo meu me convidou para jogar no Maribor da Eslovênia e eu vim e a minha vida, a minha história mudou. Nessa oportunidade, graças ao seu amigo, você conheceu o Slátyko Zárovic, um dos maiores jogadores da história do futebol esloveno, uma personalidade do país e que colaborou um pouquinho para você mudar a vida, né? É verdade, é verdade, o Slátyko Zárovic me recebeu muito bem, fala português ótimo, muito bem, porque ele jogou muito tempo em Portugal e foi mais fácil de eu me comunicar com ele, dele passar a visão do clube, do país e com ele nós levantamos um grande time, que foi o Maribor. Marcos, são 12 anos de Eslovênia, 12 anos de Maribor, você é o maior ídolo na história do clube, você é o maior artilheiro do clube, o maior artilheiro da Liga Eslovena, são oito títulos de campeão nacional, oito títulos da Copa, aliás, quatro títulos da Copa e você tem contrato ainda até junho de 2021, você está com 36 anos, como é essa relação? Recentemente eu gravei um programa sobre os maiores ídolos brasileiros na Europa, né? Não necessariamente os melhores jogadores, mas os maiores ídolos acima de tudo. E aí a gente falou de Alex no Fenerbahçe, de Juninho Paulista no Miros, bro, de Juninho Pernambucano, no Lyon, de Mauro Silva no Deportivo, e eu falei de você no Maribor, porque você nessa categoria de ídolos, você tem uma relação com um clube que é muito especial. É verdade, eu estou há 12 anos aqui, sou o maior artilheiro da história do país, eu sou o atacante que fez o gol mais rápido do país e também sou o artilheiro, poucas pessoas sabem, eu sou o artilheiro das classificações da Champions League e Liga Europa. Eu tenho 27 gols, eu acho, e eu sou o artilheiro de toda a Europa, né, da classificação da Champions League. Então eu estou muito feliz, muito obrigado por mencionar o meu nome e é isso, eu tenho trabalhado muito, estou aqui neste clube, onde junto com os lados que usavam, a gente tinha um planejamento de jogar a Champions League, já jogamos duas vezes a Champions League, três vezes a Liga Europa e, como você falou, perdi três vezes só o campeonato sloveno e ainda estou querendo mais esse ano. A gente está em terceiro, espero que a gente consiga ser campeão esse ano e eu tenho mais um ano de contrato, mais uma temporada e espero renovar, quero renovar por mais um ano porque é meu filho, ele já subiu para os juniores aqui do Maribor e meu sonho é jogar um jogo com ele e depois eu posso encerrar a carreira de jogador. Isso seria especial demais, hein? É, seria maravilhoso. E na temporada atual a briga está complicada, né? O Olimpia e a Liubiliana é o primeiro, o Chile é o segundo, vocês estão na terceira posição, quatro pontos de vantagem tem o Olimpia e a Liubiliana, poucas rodadas a disputar, dá para ser campeão? Como que está essa disputa? Dá para ser campeão, ainda faltam cinco jogos, a gente joga agora amanhã, eu estou aqui no hotel concentrado, a gente pega amanhã o Tabo Orsejana e depois domingo a gente joga de novo, depois a gente tem quarta, sábado e quarta acaba o campeonato. E o Olimpia, a gente estava um ponto atrás do Olimpia, mas infelizmente perdemos o Clássico, aí eles agora têm quatro pontos acima, a gente está empatado com o Célia e eu acho que dá ainda, nós temos que fazer a nossa parte, ganhar todos os jogos até o final e vamos ver se o Olimpia vai ganhar todos os jogos, se ganharem, ok, mas se não a gente está motivado para ser campeão ainda este ano. E como é o Clássico contra o Olimpia? É um jogo que mexe com o país, as torcidas são muito apaixonadas, como funciona essa rivalidade na Eslovênia? Mexe com o país todo, porque não é só a questão do futebol, mas antigamente, na antiga Iugoslávia, Maribor era uma grande cidade para a Iugoslávia, tinha empresas, tinha aeroporto, mas depois que quando a Eslovênia saiu da Iugoslávia, assim, estava independente, as pessoas mudaram a capital da Eslovênia para a Iugoslávia, aí construíram aeroporto, as firmas, e lá funciona tudo. Então tem essa rivalidade, já de antigamente, já de muitos anos atrás, e agora a questão do futebol, o Maribor fez um estádio bonito, a Iugoslávia fez um estádio ainda mais bonito, e tem essa rivalidade. Então, no Clássico, o bicho pega, como fala meu pai, é muita rivalidade, e infelizmente perdemos este Clássico, mas nós sempre, se a gente for ver estatística, nós ganhamos muito mais que eles. É, vocês estabeleceram um domínio nessas duas últimas décadas impressionante na Eslovênia, É verdade, é verdade. Eu, quando eu cheguei, fazia oito anos que o Maribor não ganhava um título, e o Slato Zarrovic, ele chegou seis meses antes do que eu, e junto nós levantamos o clube do Maribor, o time, jogamos a Liga Europa, a Champions League, então foi uma transformação muito grande para o país. E como foi essa experiência continental? Você já citou, né? Você é o maior artilheiro das fases preliminares de Champions e de Europa League, o Maribor jogou a Champions, fases de grupos, 2014, 2015, 2017, 2018. Como foi medir as forças do seu clube contra as grandes potências europeias? É, foi muito forte, porque Eslovênia é um país que tem dois milhões de habitantes, é um país muito pequeno, em três horas a gente cruza o país todo, e para o Maribor jogar a Champions League, para nós foi uma vitória imensa, muito grande, porque vendo o Maribor, que tem uma folha de pagamento entre sete a dez milhões por ano, jogar contra o Sevilla, que tem 250 milhões a folha de pagamento por ano. Então foi algo, para nós, foi algo muito grande, mas se a gente for ver, a gente jogou bem contra o Sevilla, eu fiz o gol, empatamos em casa, empatamos contra o Chelsea em casa, contra o Schalke, clubes grandes, a gente fez frente com eles, porque a gente queria mostrar, queria trabalhar, então isso fez com que a gente jogasse bem a Champions League. Só contra o Liverpool que não deu muito certo, né? Não, contra o Liverpool, uma coisa que eu reparei, que a maioria do pessoal aqui, eles torcem para o Liverpool. Aí, quando a gente viu o Liverpool lá, foi sete, tomamos sete gols, mas aí eu entendi qual é a situação do pessoal aqui. Sobre o nível do futebol na Eslovenha, como que você vê a evolução do país nesses últimos anos, a evolução do seu próprio clube, dos adversários também, qual é o nível hoje para você do futebol esloveno? Evoluiu muito. Se a gente for ver, os mesmos pontos que a gente tem hoje, esse ano, a gente já era campeão há sete anos atrás. Então, agora, se nivelou muito os times, até porque as pessoas estão trazendo mais estrangeiros para o país, os treinadores foram estudar fora, e aí isso melhorou muito o nível, e cada ano está sendo mais difícil. Para tu ver, eu fui campeão oito anos, três anos só perdi. Eu acho que eu fui seis vezes seguido campeão aqui. Então, agora, já no finalzinho, a gente começou a ter problemas. Antes, a gente ganhava com dez, quinze pontos acima do segundo. Agora, a gente já está em terceiro. E, em relação à seleção eslovena, por que não deu certo? Por que você não conseguiu jogar pela seleção? Olha, em 2013, eu acho, o treinador da seleção, e hoje é o presidente da UEFA, o Sheferin. Ele é esloveno, ele era o presidente da federação eslovena aqui. Eles me chamaram, me ligaram, queriam que eu jogasse na seleção eslovena, e com isso eu recebi o passaporte esloveno, cidadania eslovena. Mas a FIFA, porque eu joguei a seleção sub-17, sub-21, sub-23, e a sub-23 já contava como profissional. E aí, por causa disso, eu não consegui jogar na seleção da eslovena, e isso ficou no meu coração. Mas o meu filho já está jogando na sub-17 da seleção eslovena, e espero que ele siga essa carreira aí. Claro que você nasceu no Brasil, é brasileiro, mas hoje você se sente mais um cidadão esloveno do que realmente brasileiro, até por toda a sua vida no país? É verdade, eu me sinto mais esloveno do que brasileiro. Os meus filhos, a primeira língua é esloveno, porque eles foram para a creche, três filhos nasceram aqui, um filho nasceu na Malásia, quando eu joguei lá, três anos na Malásia, e a mais velha nasceu no Brasil. Então, como eles vão para a escola, eles treinam tudo aqui na Eslovena, a primeira língua em casa é esloveno. Só quando eles vão falar com a minha esposa, eles falam em português, porque a minha esposa ainda não fala o esloveno, e eu, como capitão do time, que também isso foi um milagre, eu falo, porque um estrangeiro, eu sou o primeiro brasileiro a jogar no Maribor, e um estrangeiro, depois de um ano, ser capitão do time não é fácil. E aí, eu como capitão tenho que falar esloveno, palestra em esloveno, tudo em esloveno. E você falou sobre o seu contrato, tem mais uma temporada, depois quer renovar mais uma, pretende jogar com seu filho no Maribor ainda, que seria, certamente, eu imagino isso, tem, sou pai também, tenho um filho e uma filha aqui, seria um sonho realmente, tenho certeza. A sua família, você não pensa mais em voltar para o Brasil, acho que a sua vida está muito bem estabelecida por aí. É, hoje nós temos a ideia de morar na Eslovênia, e também por causa dos filhos, eles já estão bem adaptados na Eslovênia, eles, ainda a minha esposa tem esse coração brasileiro, que fala e ensina português em casa, mas eles são eslovenos, eles são eslovenos, e eu também quero ficar aqui, o clube já me deu uma oferta para trabalhar, depois de jogador de futebol para trabalhar no clube, então nós construímos uma vida aqui, 12 anos aqui é muito tempo, então a gente construiu uma vida aqui, a gente tem muitos amigos, pessoas, eu também, além de ser jogador, eu sou pastor aqui, nós temos uma igreja, então tem pessoas que dependem da gente, então ir para o Brasil é só de férias, e eu sou gaúcha, tomar chimarrão e comer churrasco. E sobre a religião que eu queria abordar contigo agora, qual é a importância da religião na sua vida, na sua trajetória como profissional também? É, eu comecei no, eu joguei no Internacional, com 13 anos o Grêmio me comprou do Inter, aí eu comecei a jogar, vi numa família pobre, e aí comecei a descobrir um outro mundo, comecei a jogar com o Ronaldinho Gaúcho, e ver aquelas pessoas com dinheiro, com fama, aí aquilo subiu para a minha cabeça, eu me perdi um pouco, e aí quando eu fui para a Malásia, eu me encontrei com a religião evangélica, aí me encontrei com Jesus Cristo, que é um outro estilo de vida, e aquilo fez eu ser uma pessoa melhor, já não saía mais, não bebia mais, não fazia coisa errada, comecei a ficar mais em casa, ter uma família abençoada, uma esposa, filhos, e foi muito importante para a minha vida, isso não quer dizer que todos os jogadores agora têm que ser evangélicos, mas Jesus Cristo, a Bíblia, me ajudaram a ter uma vida melhor, e uma família abençoada, e eu acho que foi isso que fez com que eu pudesse ter mais potencial, ter mais motivação dentro de campo. E tem muito torcedor do Olímpia Ljubljana que vai na sua igreja? Não tem muito, porque é em Maribor, mas eu me dou bem com o pessoal de Ljubljana, a torcida, o presidente do time, eu graças a Deus me dou bem com todos, não fiz inimigos aqui. E como é a vida em Maribor? Como é a vida na Eslovênia? A cidade de Maribor é pequena, cerca de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, é pequeno. Eslovênia é um país que, se eu não me engano, não sei se está indo, é o terceiro mais país verde da Europa, é um país muito bonito, tem cachoeiras, tem montanhas, tem praia, em três horas tu pode fazer, pode esquiar, pode ir para a praia, tu pode, tem uma pequena ilha, então é pequeno, mas tu pode fazer muitas coisas e Maribor, para mim, é bonito que tem um rio que passa no meio da cidade, é um povo alegre, porque eu me dei bem aqui, porque o povo me recebeu bem aqui, porque o povo me acolheu, acolheu a minha família, e isso foi, é ótimo, foi muito bom para que eu pudesse jogar bem e ter uma alta performance dentro de campo. Você citou o início da sua carreira lá em Porto Alegre, Internacional, Grêmio, como foi a sua infância lá na capital gaúcha, como a sua origem, fala um pouquinho da sua origem, da sua família em Porto Alegre. É, eu nasci em Porto Alegre, lá no bairro Leopoldina, e aí depois eu me mudei para Alvorada, e lá tive alguns problemas, eu dormia no chão, não tinha direito o que comer, quando eu estava com fome, a minha mãe falava, parte um tomate, põe um sal e come, então Coca-Cola, não tinha Coca-Cola, Danoninho, Sucrilhos, essas coisas, só na televisão, então passei por muita dificuldade, mas graças a Deus, meus pais, sempre, eu tenho dois irmãos mais velhos, meus pais sempre tentando dar uma educação melhor para nós, conseguiu que a gente andasse no caminho bom, eu comecei a jogar futebol para não ficar na rua, meu pai me colocou, meu pai foi trabalhar no Inter, eu tinha nove anos, e meu pai me tirou das ruas, porque meu pai, minha mãe trabalhava o dia todo, minha mãe é professora, meu pai trabalhou na tesouraria do Inter, e ficava o tempo todo na rua, meu pai, não, sai da rua, vai jogar futebol, e até meus amigos lá de Alvorada, do Jardim Algarve, eles, a metade, né, está na cadeia, uns morreram, então, muitas vezes eles iam fazer algo errado, eu queria ir com eles, eles falaram, tu não, tu vai ser jogador de futebol, então, se for ver, eles me protegeram, eles não deixaram eu usar drogas, a roubar, a fazer essas coisas, porque eles falaram, não, tu vai ser jogador, e aí, quando eu fui convocado para a seleção brasileira, fizeram uma festa, meus amigos, fui campeão sul-americano, sob 17, joguei com o Diego, joguei com o Daniel Alves, com o Ronaldinho no Grêmio, o Ronaldinho, é um amigão, ele que me levava para os lugares, antes de ser a convocação na seleção, ele já me falava, que eu já estava sendo convocado, então, ele me ajudou muito também, na minha carreira, ser um grande jogador, aprendi muito com ele, e com o Tinga também, o Tinga que hoje já acabou, o Tinga me ajudou muito também, na minha carreira, quando não estava mais o Ronaldinho, o Tinga me falava, vamos lá, trabalha assim, faz isso, então, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, também a construir uma carreira. História bonita, história muito legal, história de superação, acima de tudo, também é muito bom te ver tão bem, hoje em dia, o ídolo nacional, o ídolo não só do Maribor, mas o ídolo em toda a Eslovênia. É verdade, eu tenho respeito aqui pelo país todo, porque eles também conhecem um pouco da minha história, o país, eu sou bem, que isto, onde eu vou em Ljubljana, não importa, os torcedores do Olimpia, vêm tirar foto, então, isso para mim é muito gratificante, e quando eu vejo da onde eu saí, da onde eu vim, e hoje aonde eu estou, poder dar o melhor para os meus filhos, para a minha família, isso é maravilhoso. E como foi, você citou rapidamente, como foi a experiência na Malásia também? Malásia, com 19 anos, eu jogava no profissional do Grêmio, já tinha jogado em Libertadores, treinadores, aí, o treinador Adilson chegou e falou, todos aqueles que têm idade de juniores vão descer para os juniores, aí eu fiquei muito triste, eu falei, eu não quero voltar para os juniores, aí o meu pai conhecia um empresário que tinha um treinador lá na Malásia, e eu fui de empréstimo, aí, graças a Deus, fui artilheiro lá, a gente foi campeão, aí fiquei, um ano e meio fiquei lá, daí eu voltei para o Atlético Paranaense, fiquei seis meses no Atlético Paranaense, depois voltei para a Malásia, e depois eu falei, não, eu quero ir para a Europa, e aí o Ronaldinho, tinha feito um Porto Alegre, um time, que era só para vender jogadores, eu fiquei seis meses lá, e fui para o Chipre, mas Malásia foi um tempo muito bom, 19 anos, minha esposa já estava grávida do meu primeiro filho com ela, e ele nasceu lá, e foi tempo maravilhoso lá. O Marcos Tavares chegou em janeiro de 2008, no Maribor, se tivesse que falar alguma coisa para o Marcos Tavares hoje, o que você falaria? Olha, eu, quando eu cheguei aqui no Maribor, eu pensei que era só por um ano, e ia já ir para um outro time, ia ser muito rápido, mas hoje eu falando, olha, eu cheguei aqui, eu não estava bem comigo mesmo, e, se hoje o que eu queria falar era, treina forte, que o teu futuro vai ser maravilhoso. Marcos, entrevista muito legal, bom demais conhecer sua história, bom demais conhecer toda a sua superação, a forma como você trabalha, a forma como você lida com a profissão, com a sua família, com a religião, muito legal o papo mesmo, quero te agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço pelo convite, foi para mim também muito gratificante, estar aqui contigo, e espero que teu trabalho seja melhor, que tu possa entrevistar os tops da Europa, e muito obrigado pelo convite, Deus o abençoe. Valeu, um grande abraço.